O Lago de Furnas alcançou este ano o volume que não alcançava desde 2012, quando registrou 86% do total do reservatório. A água já atinge 84% de volume útil, segundo os dados do Operador Nacional do Sistema, o ONS. Com este volume, o lago já ultrapassou a chamada Cota 762, a mínima solicitada por representantes da região para manter as atividades econômicas que dependem do reservatório, como turismo, piscicultura e agropecuária, e está próxima da máxima 768 metros. A cota neste mês de abril está em 766 metros acima do nível do mar. Esses números não eram vistos desde 2012, quando o reservatório chegou a 86% de volume útil e manteve os 766 metros acima do nível do mar. Nos anos anteriores, o nível também vinha se mantendo elevado, chegando a variar entre 96% e 99% de volume útil entre 2006 e 2011. Nesse período, o reservatório chegou a 767 metros acima do nível do mar. Mas, de 2013 em diante, houve uma queda brusca no volume útil do reservatório, que chegou a registrar 24% em 2015, ou 756 metros acima do nível do mar. Entre 2013 e 2021, o melhor índice foi em 2016, com 76% do volume útil. No ano passado, o reservatório atingiu 759 metros e 39% do volume útil. O período de chuvas e a maneira em que o sistema elétrico operou, limitando a vazão do lago em 300 metros cúbicos por segundo, contribuíram para que o nível fosse atingido. Apesar do número maior do reservatório, as associações pró-lago de furnas temem o uso menor das usinas térmicas com o fim da bandeira de escassez hídrica. No entanto, o ONS nega que a diminuição do uso das termoelétricas signifique o aumento do uso da água para produzir energia hidroelétrica. Então, aqui vamos lá.